Olá, gente boa do blog. Hoje quero falar de um assunto que ganha as redes sociais do Brasil inteiro, com protestos e tudo mais. A eleição do pastor Marco Feliciano para a Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados Federais. É preciso dizer que ele é deputado federal, obteve mais de 200 mil votos para deputado federal. Então ele tem todo o direito, como qualquer deputado, de ser candidato a presidir qualquer comissão e de ser eleito. Nesse sentido, é uma discriminação que está sofrendo o pastor Marco Feliciano. Justamente ele que gosta tanto de discriminar, justamente ele que gosta de escrever no Twitter ou de falar em suas pregações religiosas contra, por exemplo, os homossexuais, por exemplo, as minorias negras. Mesmo sendo o pastor Marco Feliciano um descendente direto dos negros. O pastor faz chapinha, é só olhar o cabelo dele. Sem chapinha, o cabelo dele será igual ao cabelo de todos os negros que nós conhecemos. O pastor tenta mudar a sua feição para fugir um pouco das características negras que ele tem. Como sempre digo, vou viver e não vou ver tudo, temos alguém que adora discriminar sendo discriminado. Dito que ele tem o direito de concorrer, quero dizer o seguinte, não concordo nem um pouquinho com ele na presidência da Comissão dos Direitos Humanos da Câmara dos Deputados. É mais uma prova que esses deputados federais não estão nem aqui para a população. Coloca-se, vamos imaginar, Tiririca para presidir a Comissão de Educação, coloca-se o Paulo Maluf para presidir a Comissão de Ética e por aí vai. Coloca o Feliciano para a Comissão dos Direitos Humanos e por aí nós já vimos que nada é sério desses deputados é realmente um absurdo. É a mesma coisa de colocar a raposa para cuidar do galinheiro. Agora, o que é direito dele? É. Se os deputados escolheram, vamos ver no que vai dar. Do mesmo jeito que é direito para as pessoas se posicionarem e ficarem contra ele. Mais uma vez, mostra que no Brasil as diversidades existem, só que precisamos respeitá-las. Eu, particularmente, defendo o casamento entre pessoas do mesmo sexo e acredito que é preciso garantir o direito individual das pessoas. A pessoa casa com quem ela quer, faz sexo e ama com quem ela quer. Se é com homem, se é com mulher, não é problema da sociedade, é problema do indivíduo. Nesse sentido, o pastor erra e erra muito, mas como ele foi deputado e o povo o elegeu, de repente, teremos que engolí-lo. Como vou viver e não vou ver tudo, vamos aguardar. Tchau.